Opa, para o que você está fazendo agora e respira, vai, porque você está diante do Cânion do Itaim Bezinho, um dos mais impressionantes do Brasil. Nosso Álvaro Garneiro foi conhecer essa belezura toda de pertinho, Carol. De pertinho, o Álvaro é danado. O nosso aventureiro ainda descobriu uma forma diferente de se hospedar nessa região do Sul. Diferente, mas claro, cheia de luxo. Então bora juntos viajar em mais um 50 por 1. A Serra Gaúcha não é um lugar de altas temperaturas, mas tem cânions e cachoeiras impressionantes. E o Álvaro descobre que é um ótimo lugar para se fazer trilhas, seja de bicicleta ou de quadriciclo. E hoje o Álvaro ainda vivencia uma experiência autêntica da região. Olha o barulho, está se apecando mesmo. Um conceito que a gente mostrou muito na África e até no Oriente Médio foi o glamping, que é o acampamento com glamour. E eu fiquei muito surpreso de encontrar aqui no Rio Grande do Sul um hotel que segue o mesmo conceito. Glamping. É a mistura das palavras glamour e camping. O Álvaro abre as portas de um dos casulos. São essas construções aí que fazem inclusive desse hotel um dos mais procurados de Cambará do Sul. A cidade fica a 195 quilômetros de Porto Alegre. Como é que é a construção? Lona, lã de vidro e tecido. Isso faz o isolamento térmico, então você fica quentinho lá dentro. Aí, você vê o que ele é, o formato é arredondado. As diárias ali custam em média R$ 3.400 o casal. O que eles têm aqui é uma hidromassagem e a água vem do rio e é aquecida. Isso é que eu chamo de camping de luxo. O Rio Grande do Sul tem um complexo de cânions que é um dos mais bonitos do Brasil. Bora conhecer o cânion mais famoso dali? É, só que pra isso o Álvaro vai ter de pedalar. Bora, Álvaro! Essa trilha que nós vamos fazer é uma trilha de três quilômetros e meio, você pode fazer a pé, chama Trilha do Cotovelo. Aqui a gente já escuta o barulho da cachoeira, os cânions. Em meia hora eles chegam ao cânion do Itaim Bezinho. Esse cânion aqui, de baixo pra cima, ele chega a 720 metros de altura. Quanto mais branco, mais vertical a pedra. E lá embaixo, ele é composto de mata atlântica, que ele vai percorrendo o rio. E o rio que passa ali embaixo é formado pelas águas de algumas cachoeiras que se escondem ali no meio dos paredões. O cânion do Itaim Bezinho tem ao todo cinco quilômetros e oitocentos metros de extensão. Por todo esse tamanho e também por conta dos seus altíssimos paredões, ele recebeu o apelido de Grand Canyon Brasileiro. É uma alusão ao primo famoso que fica nos Estados Unidos. Pra ver essas cachoeiras de frente, o Álvaro vai até o Mirante. Essa cachoeira, a véu de noiva que você tá vendo, a parte de cima, ela tá caindo rápida. A de baixo, parece que tá em câmera lenta, que é onde ela começa a se espalhar. Que beleza! E pra fechar um dia tão agitado no Rio Grande do Sul, por que não um churrasco? O que que é isso aqui? Essa é uma receita tradicional incrível, isso é uma moranga cabotiá, ela é cozida com açúcar, isso é famosíssimo, isso a gente traz lá do tempo do vô, da avó, com o pai, é uma moranga doce, que se come junto com o salgado. Moranga cabotiá, também é conhecida como abóbora japonesa e vai muito bem com carne. Moranga? Hummm! Devais! Nossa! Parece um purê, um doce. Ela completamente desaba na sua boca. Ah, uma costelinha também vai bem, né? Não pode faltar. Ei! 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 Olha! Ei! Ei! Olha aí! Olha aí! Pra não ter dúvida, ó! Aí tá difícil, hein? Olha aí! É assim que come o bom churrasco, com a mão mesmo, né? Tá com a mão mesmo, me desmanchando aí, ó! Nó! Eu vou mostrar pra vocês, ó! Olha que delícia! O que nós vamos ver aí hoje? Então, além dessas araucárias incríveis que a gente tem aqui, eu vou mostrar o alimento que a gente tem dela e vou te surpreender. Com o quadriciclo fica bem mais fácil cobrir boa parte do terreno. Quero nem sujar aqui, não! No alto de um dos montes, a equipe chega ao ponto final da jornada. E é exatamente ali que o Marcelo vai ensinar pro Álvaro um outro costume bem tradicional da região. O que nós vamos fazer aqui, que você falou que vai ter uma, como é que chama? Sapecada? Uma sapecada de pinhão. Sapecada de pinhão. Olha que linda! Da própria! Da própria? Olha que coisa mais linda! Essa é uma herança dos tropeiros, que são aquelas pessoas lá do século XVII e XVIII que levavam gado por vários estados brasileiros, com bens e alimentos. e exatamente por isso tiveram uma grande importância econômica na época. Primeiro a gente vai colher essas são as grinfas, né, que a gente chama aqui, que são o quê? São as folhas secas da alcalá. E a gente vai empilhar elas aqui no chão. Tem que pegar cuidado, não tem? Isso! Tem bastante espinho. Tem por todos os lados aqui? Tem. Aqui é cheio, né? Isso pega fundo rápido? Pega muito rápido. Au! O que a gente busca? Tá lá, ó. Tá cheio de coisa aqui. Tá lá o quê? Aqui, ó. A pinha. Esse é o fruto. É só jogar pra cima e vai? Vai jogar. Ela tem que desmanchar. Olha aí. Olha que incrível isso! Olha aí, ó. Esse é o pinhão. E a gente vai jogar em cima da grifa, ó. Vamos botar fogo? Vou botar fogo. Vamos lá. Olha o barulho, tá sapecando mesmo. Olha só, agora a gente espalha. Olha esse torradinho aí, ó. Olha aí, ó. Uma baita refeição. Ó! Você escutou? Crocante! Hum! Esse pinhão aqui é uma tremenda fonte de proteína. Vai me dar muita energia pra próxima atividade nesse lugar que eu me apaixono a cada minuto. E até o próximo domingo. Abre a câmera do seu celular e aponte pro QR Code aqui da tela pra continuar essa viagem. É que no TBT do 50 por 1 dessa semana, o Álvaro vai levar a gente até a Capadócia, na Turquia, pra conhecer as cidades subterrâneas. E chegaram a ficar aqui até seis meses sem sair. São abrigos gigantes, com capacidade pra 20 mil pessoas. Se você preferir, já sabe, acesse o r7.com barra canal Domingo Espetacular. E aí E aí